Autoridade de Balcau, a Rússia sobre o Mercado Vila Nova, onde muda o negociante Sira, para o Mercado Fundo Anáu. Equipa conjunta, composto Rússia, Autoridade Municipal, PNTL, FFDTL, Segurança Civil, Guarda Municipal, a Rússia sobre o Mercado Vila Nova, Balcau, onde muda o negociante Sira, para o Mercado Fundo Anáu. Antes, a Autoridade de fazer uma notificação durante o Loro Tolonolo, onde muda o aviso onde o negociante Sira, para o Mercado Fundo Anáu identifica o Náu. Negociante Sira pronto coopera com a Autoridade Municipal, mas precisa ter condições para o Mercado Fundo, estacionamento no espaço para o Malau. A Autoridade de fazer uma notificação durante o Mercado Fundo, e a Autoridade de fazer uma notificação durante o Loro Tolonolo, que muda o Loro Tolonolo, a Rússia sobre o Mercado Fundo, e a Autoridade de fazer uma notificação durante o Loro Tolonolo, Temos que montar segurança, temos que fazer a minha mão. E depois, agora a minha mãe mudou, a gente vai deixar. Hoje a gente vai ficar aqui com a gente, a gente vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente permanente. Então a gente vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente. A total negociante de José Vila Nova na Vila Antiga, Obrigado.